Música Está iniciando o ciclo das conferências regionais de Ciência, Tecnologia e Inovação. É importante a sua participação. A sua opinião definirá, junto ao conjunto de ações, a opinião de todos, o futuro que vamos seguir nessa tão importante área para o desenvolvimento de Santa Catarina e para o desenvolvimento da nossa ciência, tecnologia e inovação em nosso estado. Música